A situação aqui da comunidade, no entorno do canal Jiriquiti, em Peixinhos Olinda, é bastante complicada. Aqui, ó, muito lixo, tem um mau cheiro também provocado por esse canal e também muito mosquito. Essa área aqui do canal, a gente observa a vegetação alta, não tem limpeza aqui há um bom tempo. Também tem muito lixo aqui no canal, já tem lodo. O pessoal disse que esse canal tem mais ou menos dois metros e meio de profundidade, mas não é o que a gente observa não, tem tanto lixo aqui, tem tanto lodo que a gente ainda consegue ver, a gente até consegue ver toda essa camada aqui de lixo e muito mosquito, é muito mosquito mesmo. Ali do outro lado, o Jackson vai mostrar, tem um morador que está fazendo a limpeza por conta própria e ele já tirou tanta coisa aqui de dentro, ali a vegetação que ele cortou, mas mostra aqui, Jackson, por favor, o que é que a gente vê ali, ó, tem pedaço de liquidificador, tem bola, tem coco, tem isopor, tem garrafa pet, tem de tudo aqui, além do mosquito, né, de muito mosquito. Deixa eu conversar com o Sr. Rafael. Sr. Rafael, muito bom dia. O senhor resolveu limpar por conta própria, desde cedo aqui, limpeza aqui só do senhor mesmo. É, todo tempo eu estou limpando, não deixo, quando o mato cresce eu vou limpo, tiro um pouco da sujeira, mas assim, continuamente sempre aparece, mas limpeza da prefeitura é uma vez de 10 anos nesse canal e fora a bacia afrovial que é cheia de lixo e tupida, que a água não desce. Você está falando da bacia porque esse canal vem do rio Beberibe, né, termina trazendo muito lixo aqui para a comunidade, mas tem uma questão de educação também, né, que vocês fazem esse apelo para que a própria comunidade não jogue lixo aqui. Exato, né, porque quanto mais joga lixo, mais atrapalha, porque em top canal a água sobe, traz lixo para dentro de casa, traz doença, traz tudo, mas muita gente não entende essa parte, só quer saber se descartar do lixo e não ter mais lixo dentro de casa, aí joga todo jeito.